A desordem vai ser muito grande Antes e depois Você pode usar suas garras Com furias e caras pra me demorar Vou tentar dominar seus destinos Com sede e famintos na hora de amar Quero ver o seu corpo suado Com gosto salvado do nosso suor E você doce como menina Uma fera felina Saciada de alma O cenário com luces acesas Revela a surpresa para o perdedor Se eu ganhar você terá a chance E pedir revanche no jogo do amor Você pode usar suas garras Com furias e caras pra me demorar Vou tentar dominar seus destinos Com sede e famintos na hora de amar Quero ver o seu corpo suado E você doce como menina Uma fera felina E você doce como menina Saciada de amar Chegando para o perdedor